E que através dela a gente não tem, assim, a gente não impacta no meio ambiente, né? A gente não está barrando o rio, né? Mudando todo o ciclo de vida que existe no rio para poder gerar energia, né? Simplesmente instalar os módulos, montar um sistema, já está fornecendo energia para a nossa comunidade. Os índices têm demandas de energia. E hoje toda essa demanda de energia é atendida por geradores a diesel. Aqui ele tem um vidro, uma silicone e depois você tem a célula fotovoltaica. Então, como esse projeto está prevendo instalar 82 sistemas no Parque Indígena do Xingu, a gente pensou num número de 100 indígenas para que essas pessoas, já capacitadas, pudessem nos ajudar a fazer a instalação do sistema. Esse aí é o curso de eletricista para fotovoltaico, que está acontecendo aqui na aldeia Piolá. Então, a energia solar é muito mais inteligente, é muito mais limpa, é muito mais silenciosa, é muito mais a cara do Xingu para suprir essas demandas deles. A energia solar, ela tem muito mais potencial de fornecer a energia através de painéis solares. E por isso que a gente vai insistir para que a gente mostre, né? Aplausos 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 Aplausos